Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um square de 8 carreiras. É muito fácil e bem bonito, tá? Eu vou estar utilizando essa linha, que o tex é de 294, 100% algodão, tá? E uma agulha de 3 milímetros, ok? Então, aqui eu vou começar com o laço mágico, tá? Fazendo aqui uma correntinha, e vou fazer aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, aqui eu puxo, e aqui no primeiro, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, essa daqui vai ser a primeira carreira, carreira 2, 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui no mesmo lugar, aqui no mesmo lugar, um ponto alto, 2 e 3, tá? Então, aqui, 1, 2, aqui na terceira correntinha, eu fecho aqui uma pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou repetir. Em cada ponto, vou fazer uma pipoca. Então, aqui, uma pipoca de 4 pontos altos, 3 e 4, tá? Aí, eu pego aqui no primeiro ponto alto, pego a laçadinha e puxo. E faço 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no seguinte, é só repetir, ok? E vou fazer isso a volta inteira. Então, aqui, para terminar, eu vou fazer duas correntinhas. E aqui no último ponto, um ponto alto, tá? Então, agora, carreira 3. Uma correntinha. Aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sete, oito, três, sete, oito, nove. Aqui, um ponto baixo. Tá? Então, uma vez, de sétima, uma vez de nove. Uma vez de sétima, uma vez de nove. Tá? Então, aqui, no final, eu faço duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. vim aqui no ponto baixo onde iniciei e aqui é só tirar de dois em dois Ah tá bom então agora a carreira 4 é uma duas três correntinhas as duas laçadas então aqui é fazer um ponto alto duplo é um dois três quatro cinco seis e sete as duas laçadas aqui os dois pontos altos duplos e fechado juntos e a um dois três quatro cinco correntinhas nesta argolinha a um a nós 13 14 15 bom então aqui um dois três quatro cinco agora eu vou repetir bom então aqui nessa argolinha os dois pontos altos duplos fechados juntos é um dois três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui no mesmo lugar os dois pontos altos duplos fechados juntos é um dois três quatro cinco cinco correntinhas então aqui nessa argolinha é um ponto baixo oi dois oi três oi quatro oi e cinco tá é só repetir assim desta forma eu vou aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco bom então aqui eu faço um ponto baixíssimo e entra aqui nesse espaço um ponto baixíssimo tá então agora a carreira sim um dois três quatro e aqui é um ponto alto uma correntinha então aqui eu já tenho dois dois e aqui três uma correntinha e quatro é uma correntinha cinco é uma correntinha seis e mais pra cá tá certo seis 17 18 e 9 tá aqui ok então aqui um dois três quatro vou pular um dois aqui no terceiro os dois pontos altos é fechado juntos três correntinhas aqui no mesmo lugar dois pontos altos é fechado João é um dois três quatro então agora é só repetir então aqui no cantinho um ponto alto uma correntinha dois é uma correntinha 3 uma correntinha 4 5 6 7 8 e 9 tá aí eu faço um dois três e três quatro correntinhas pulo um dois aqui no terceiro dois pontos altos e fechado juntos três correntinhas e dois pontos altos fechado juntos tá bom então é só seguir fazendo assim a carreira seis então aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco seis duas lançadas então aqui no ponto alto um ponto alto duplo e duas correntinhas e aqui no ponto alto é só fazer um ponto alto duplo tá duas correntinhas um ponto alto duplo em cima do ponto alto um ponto alto e aqui é fácil aqui é só seguir fazendo assim tá um ponto alto duplo um ponto alto duplo um ponto alto duplo separado de duas correntinhas agora vou fazer um dois três quatro correntinhas bem aqui passa um ponto baixo e um ponto alto um ponto baixo e e um picô de três correntinhas pegando aqui ó as duas lançadinhas do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo um dois três quatro então agora é só repetir aqui e novamente tá ponto alto duplo e duas correntinhas para cada ponto alto tá aqui ó tá bom ó e chegando aqui é só repetir tá aqui e aqui e aqui faz o picozinho a carreira sete então aqui eu vou entrar nesse espaço faço um ponto baixíssimo um dois três duas laçadas aqui eu vou fazer os dois pontos altos duplos o fechado juntos Ah tá é um dois três quatro cinco seis sete e aqui no espaço seguinte e três pontos altos duplos o fechado juntos é um dois três quatro cinco e o seguinte três pontos altos duplos o fechado juntos é um dois três quatro cinco e aqui no seguinte é a mesma coisa tá três pontos altos duplos e fechado juntos bom então aqui eu fiz uma argolinha de 755 agora vai ser de 7 um dois três quatro cinco seis e sete e agora é só repetir e eu faço aqui os três pontos altos duplos fechado juntos é um dois três quatro cinco e aqui novamente três pontos altos duplos fechado juntos é um dois três quatro cinco e aqui novamente três pontos altos duplos fechado juntos é um dois três quatro cinco seis e sete e tá aqui e aí eu faço uma correntinha e já passo para o próximo espaço do outro leque e vou repetir e novamente a mesma coisa e três pontos altos duplos fechado juntos bom então aqui o primeiro tem sete correntinhas um dois três quatro cinco seis e sete tá aí eu faço aqui aqui novamente e sete cinco cinco sete e cinco cinco sete e cinco cinco sete aqui eu vou fazer a mesma coisa tá bom e aqui é só fazer uma correntinha tá uma correntinha uma correntinha uma correntinha aqui ó eu vou fazer uma correntinha um dois três quatro cinco sete e vou fazer um ponto baixíssimo e mais uma vez aqui ó no seguinte eu faço uma correntinha aqui dois três quatro cinco sete e meio que só vou fazer um ponto baixíssimo e mais uma vez aqui ó no seguinte dois pontos baixos é um dois três quatro cinco seis sete correntinhas um ponto baixo novamente mais um ponto baixo é um dois três quatro cinco seis sete é um ponto baixo mais um ponto baixo é um dois três quatro quatro cinco seis sete e aqui é o cantinho então eu vou fazer e três pontos altos duplos o fechado juntos é um dois três quatro cinco seis sete oito nove o que no mesmo lugar e três pontos altos duplos o fechado juntos é um dois três quatro cinco seis sete e aqui dois pontos baixos é um dois três quatro cinco seis sete e aqui dois pontos baixos é um dois três quatro cinco seis sete aqui dois pontos baixos um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas então quando chegar nessa parte se faz nove correntinhas aqui um ponto baixo e novamente ponto baixo agora é só repetir um dois dois três quatro cinco seis sete e dois pontos baixos é um dois três quatro cinco seis sete e aqui dois pontos baixos um dois três quatro cinco seis sete e aqui faz o outro cantinho tá e três pontos altos duplos fechado juntos um dois três três quatro cinco seis sete oito nove e aqui no mesmo lugar e três pontos altos duplos e aí o que vai ficar assim ó tá bom então é só fazer até aqui e esse daqui é a última carreira tá e vai ficar assim Então, pra emendar, é a mesma coisa. Você vai emendar daqui, da direita para a esquerda, em modo zigue-zague, tá? Então, aqui no cantinho, são nove correntinhas. Então, eu vou fazer apenas quatro. Um, dois, três, quatro. Eu pego aqui, no cantinho, e vou fazer um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Volto aqui. E faço, né? E termino, né? No caso, no cantinho. Fazendo três pontos altos duplos, fechados juntos, tá? Então, aqui tem sete correntinhas. Eu vou fazer apenas três. A metade, três. Aí, aqui o ponto baixíssimo fica como quatro. Cinco, seis, sete. Faço mais três aqui. E aqui eu faço dois pontos baixos. Novamente, três correntinhas. Aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Três correntinhas. E aqui eu termino com dois pontos baixos. Três correntinhas. Aqui eu vou fazer mais três. Ó, desculpa, mais três, ó. Um ponto baixíssimo e mais três. E aqui dois pontos baixos. Então, nessa parte, que essa argolinha maior tem nove, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Eu pego aqui, faço um ponto baixíssimo, contando com cinco, seis, sete, oito, nove. Então, um, dois, três, quatro. Tá certinho, tá vendo? E aqui eu faço dois pontos baixos. Tá? Então, a emenda vai ficar assim, ó. Então, lá no outro cantinho, é só fazer exatamente igual. Tá? Igualzinho. Não tem diferença nenhuma. Então, aqui eu fiz as três correntinhas, fazendo aqui na última argolinha de sete, tá? Agora, eu venho aqui no cantinho. Fazer os três pontos altos duplos. Fechados juntos. E dois, e três. Eu arremato. Faço um, dois, três, quatro. Aí, eu pego aqui, o ponto baixíssimo. E quatro correntinhas. Tá? Então, tem que prender aqui, ó, no cantinho. Agora, eu volto aqui para terminar o cantinho. E agora, é só fazer essa parte que está quase terminando. Só terminar aqui, ó, a última carreira. Tá? Então, a emenda fica assim. Olha só. Modo zigue-zague, hiperfácil, né? De fazer, tá bom? Então, gente. A linha está acabando. E eu não sei se eu vou conseguir terminar aqui. Vamos ver, né? Se eu consigo. Bora lá fazer. Então, aqui eu vou medir primeiro, tá? Até aqui. Dá mais ou menos, mais ou menos, tá? 20 centímetros. Mais ou menos. Ok? Agora, eu vou mostrar para vocês como ficou. Deixando um pouquinho mais longe. E olha só o que sobrou. De um novelo, deu para fazer dois, tá? Então, eu achei bem econômico o motivo. Por ser grande, né? E tal. Deu para fazer dois com um novelinho. Então, esse daqui tem 25 gramas, tá? Ficou assim. Agora, eu vou mostrar mais de perto. Aqui, ó. Essa parte. Tá? Ficou assim. Aí, aqui. E a florzinha do meio fica em relevo. É muito bonitinho. Ó. Ela fica em relevo. Em pipoca, né? Pontinho de pipoca fica em relevo. Tá bom? Eu achei uma gracinha, ó. Muito bonitinho. Aí, eu gostei pra caramba. Ó, dá pra render, fazer uma blusa aqui, né? Pelo menos pra criança desse tamanho aqui, né? E se fizer mais um, dá pra fazer uma blusa bem largona. Com três. Com três. Tá? De largura, tá bom? Que eu tô falando. Ok? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.